A Netflix estreou neste final de semana uma série protagonizada por RuPaul Charles. Você, provavelmente, que assiste o nosso canal pode não saber quem é RuPaul Charles. Mas se você já ouviu alguma vez falar sobre RuPaul's Drag Race, que é um dos realities mais conhecidos dos Estados Unidos, consequentemente, do mundo inteiro, no que diz respeito ao mundo LGBT, você já ouviu falar sim. Então, agora, o apresentador, né, eu sempre confundo a persona com o cara. Mas o RuPaul saiu do reality pra fazer uma série dramática. É mistura de comédia com drama e mistura road movie também. Então tem uma série de 10 episódios de uma hora cada um. É um pouco cansativo de assistir, mas é uma série do qual a gente tem coisas boas pra falar. Se você quiser saber, então, mais sobre AJ and the Queen, fique com a gente. O personagem principal dessa série é o Robert, que de noite, né, quando se transforma em drag queen, se chama Ruby Red. Essa pessoa, esse Robert, ele tem uma certa fama no meio, né, das drag queens em Nova York e tá juntando dinheiro faz muito tempo junto com o namorado pra conseguir abrir a sua própria boate. Só que no dia de assinar o contrato pra poder alugar o lugar onde vai ser a boate, Robert descobre que foi roubado pelo então suposto namorado. E é aí que a história começa. No prédio onde Robert mora, tem também um menino lá, chamado AJ, que tá com problemas na sua casa. A mãe desapareceu faz um mês, deixou essa criança sozinha e desapareceu no mundo. Então, essa criança precisa começar a roubar e pedir dinheiro nas ruas pra conseguir se sustentar. A história do Robert e do AJ acaba se misturando. E essa história se entrelaça de uma forma muito interessante, porque, na verdade, se você for olhar bem na história desses dois personagens, os dois sofrem de muitas formas. Todos esses personagens, o Robert e o AJ, são pessoas que estão frustradas com a sua vida no momento, estão passando por problemas e precisam, de uma certa forma, se reencontrar com o caminho ideal pra conseguir continuar vivendo. Então, tem essa história que começa efetivamente aí, mas evolui depois pra um road movie. Uma road série, no caso, né, porque a série toda se transforma na Ruby Red, que é o Robert, viajando pelos Estados Unidos pra se apresentar em sua provável última turnê, com o AJ, que acaba se escondendo dentro do seu trailer e acompanha junto porque quer chegar até Ox Texas, onde mora o seu avô. Basicamente, a história é essa. Tem algumas coisas no caminho que vão acontecendo, que vão se desenrolando ali, mas a gente não pode falar, porque é spoiler e perde a graça. O que a gente tem pra falar sobre essa série é que, pelo menos pra mim, é a primeira vez que eu vejo o RuPaul atuando mesmo, né, sem contar aquelas pequenas participações que ele faz em outras séries, né, tipo, acho que fez Racing Frank, fez participação no Racing Frank, fez participações em várias outras pequenas séries, mas aqui a série é dele. Na verdade, não é bem dele. O grande personagem que esta série proporciona é o AJ, que na verdade é uma menina. Eis aí o primeiro plot twist, mas isso a gente pode contar sem problema nenhum. O então conhecido AJ, agora a AJ, é interpretada pela Easy G, que é uma menina muito expressiva, ela tem 10 anos, ela é muito expressiva, ela consegue dominar a cena quando ela aparece, e só por isso a série já vale a pena assistir. O embate entre essas duas personagens, né, a AJ e o Robert, já é uma coisa que faz com que a série seja muito bem elaborada, muito bem vista, porque tem uma química muito forte entre eles, apesar deles não se darem bem de jeito nenhum. Isso só acontece porque a gente consegue ter empatia com essas personagens, principalmente com a AJ. É uma personagem que, apesar de ser bem falastrona, ter uma certa má educação ali, a gente entende que, na verdade, é uma personagem frustrada, uma criança que vive com a ausência da mãe, e que não tem também nenhum tipo de caminho a seguir. A única forma que ela encontrou para conseguir tentar dar um rumo para sua vida é se juntar ao Robert nessa turnê que atravessa os Estados Unidos. A grande personagem aqui é a AJ, a grande atriz desta série é a IgG, mas o RuPaul também não fica atrás. O RuPaul também tem uma grande presença, um grande carisma, não é à toa que montou um império, né, muita gente conhece o RuPaul, é a drag queen mais rica do mundo, eu acho ainda, né. Não deve ser, mas tá ali, nos começos ali, deve estar no topo da lista. E para quem assiste RuPaul Drag Race, tem muito easter egg, tem muita participação especial, eu não consegui nem lembrar todas as drag queens que aparecem nesta, nesse primeiro episódio, por exemplo, aparece um monte de drag queen. Lucas, você que sabe, quem são as que apareceram? É... Valentina. Jureka The Real. Sim. A Eureka, Menina Luzon. E assim vai, muitas temporadas de drag race. A Miss Venge apareceram também. Então, são muitas drag queens que aparecem no decorrer dos 10 episódios, e isso diverte as pessoas que já conhecem todas as temporadas de RuPaul, e tem um monte de temporada, né, tá em qual temporada agora? Várias. A regular foi a décima primeira. E tem mais três de All Stars, né? Quatro. Quatro de All Stars. E o Kay agora... Então, são muitas, muitas, muitas drag queens. Quem prestar muita atenção vai achar ali várias. Mas se tem alguma coisa que a gente pode falar que a série não acertou muito bem, é no que diz respeito ao seu ritmo. A série tem 10 episódios de uma hora cada um. Parece que não deram dinheiro suficiente pra RuPaul conseguir fazer essa série de uma forma satisfatória. Então, tem barriga na história. Óbvio que tem situações que são criadas pelo roteiro que ficam andando em círculo. Parece que não sai do lugar. Mas chega nos seus últimos episódios e a série avança. O final dessa primeira temporada pode ser considerado um final em aberto. Mas é um final que deixa muitas especulações pra gente, pra que a gente possa, pelo menos, esperar uma segunda temporada. Outra coisa que faz com que a gente meio que veja que a série não teve um orçamento muito grande pra ser trabalhada são os cenários. Tem vários cenários ali que são tratados, assim, de uma forma pobre. Vamos dizer dessa forma. Mas tem outros que são muito bem construídos. O apartamento onde o Robert mora, a Ruby Red mora, é um apartamento muito bem construído. Só que tem coisas ali que são claramente feitas com fundo verde. Então, fica uma coisa meio falsa. Parece que não tem ali uma coisa bem trabalhada no que diz respeito ao seu cenário, direção de arte. Mas o roteiro é muito bem escrito, apesar desse probleminha de ritmo. Mas o roteiro tem grandes dramas que nos apresentam, né? Tipo, a gente vai conhecendo esses personagens e vai ficando cada vez mais próximo deles conforme a história vai se desenvolvendo. A história tem essa parte do meio que fica rodando em círculos, mas depois a gente fica conhecendo mais essas pessoas. Tanto o Robert quanto a E.J., a gente fica próximo deles. Mas pra gente poder fechar essa crítica, tem um personagem, um ator, na verdade, que eu gostaria de deixar bem claro que é uma das grandes coisas que essa série traz pra gente. É o Michael Leon Gouley, né? Que interpreta o amigo cego da RuPaul nesta série. O primeiro episódio, onde ela aparece com mais destaque, é simplesmente fantástico. É o grande chamariz dessa série. A cena em que tá as duas, né? O Robert e ele estão na delegacia e fica lá conversando com o policial que também é gay. É uma coisa, assim, absurdamente engraçada. Um time cômico muito bom. Realmente é uma coisa que vale a pena destacar aqui. Não aparece tanto quanto deveria aparecer durante o decorrer da série, mas quando aparece, rouba atenção. Tem que louvar esse grande trabalho que o Michael fez dentro desta série. Conseguiu roubar a cena em todas as vezes que apareceu. E é claro que pra quem acompanha RuPaul, se tiver uma série que tem RuPaul e não tem lip sync, a batalha de lip sync, não parece que não funciona. Tem sim. Você vai ver algumas, inclusive. Não só uma, você vai ver algumas durante o decorrer da série. Então, tem tudo aquilo que a gente já espera de algo que tenha vindo da RuPaul. Do RuPaul. Da RuPaul ou do RuPaul? Posso falar dos dois porque a drag queen de RuPaul... Qual é o nome da drag queen de RuPaul? RuPaul. Então, tá ótimo. Então, pra finalizar, o que a gente gostaria de dizer é o seguinte. AJ em The Queen é uma série que faz com que a gente conheça um outro lado de RuPaul. É a primeira vez que nós acompanhamos uma série ficcional de RuPaul. Então, a gente vê o seu talento dessa geração, lógico. Mas a gente vê que tem um talento dramático ali, consegue passar emoção. Uma coisa que a gente não consegue ver em RuPaul no reality, né? Porque tá lá sempre com a mesma cara, parece um cavalo, né? Que fica o tempo todo assim, não se mexe muito. Aqui a gente consegue ver os seus talentos dramáticos. A série tem um roteiro muito bem conduzido que coloca os seus dramas de uma forma muito inteligente na tela, apesar de ter o problema de ritmo que eu já comentei. Termina de uma forma muito satisfatória e faz com que a gente queira mais. Por isso, pra gente aqui do canal 5 Tons, essa série recebe a nota 8,5. É uma série divertida, é uma série que tem muitas piadas, muitas piadas mesmo, é muito engraçado assistir, mas também não desleixa do drama. É uma dramédia muito bem feita, um road movie muito bem feito, apesar de não ser movie, sendo série, mas tem um esquema de road movie, funciona bem. O que importa sempre é a jornada e não o destino. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu a este vídeo até aqui e a gente se vê no nosso canal 5 Tons pra gente falar mais de filmes, séries, da Netflix e também os lançamentos do cinema e de outras plataformas. Agora eu vou ficar com o meu chocolate aqui e vocês que se virem aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho